Vamos a Lages, porque por lá, novidade no transporte público. Isso mesmo, Fernando. Vamos conversar com a Ana Carolina de Lima, que vai trazer pra gente agora essas alterações no transporte público. Conta pra gente, Ana. Boa tarde novamente, então. A empresa responsável pelo transporte público aqui de Lages anunciou novas medidas que devem reduzir o impacto econômico que a empresa está tendo por conta dessa parada, né? Por conta da pandemia, a empresa já está há alguns dias fechadas e já está sentindo um grande impacto econômico. À primeira medida, eles deram férias coletivas para os mais de 200 colaboradores aqui em Lages. E quando eles retomarem aos trabalhos aqui na cidade, eles devem estar aderindo a um dos projetos do governo federal. Há uma medida que o ministro Paulo Guedes anunciou recentemente em que vai estar auxiliando economicamente esse tipo de empresa em todo o país. O que vai acontecer? O salário dos funcionários desse tipo de empresa serão pagos 30% pela empresa e os outros 70% pela União. Essas são as primeiras medidas que a empresa de transporte público aqui de Lages anunciou. A previsão do governo do estado é que as empresas retomem já no início de maio, no dia 1º de maio. Mas isso ainda não é algo confirmado. Então, a empresa aguarda uma data efetiva de quando eles vão voltar a trabalhar e caso esse prazo se estenda ainda mais, com certeza, novas medidas serão anunciadas. A gente acredita, acredita-se, aliás, que essas novas medidas, elas impactarão também na vida de quem utiliza o transporte público aqui em Lages, pois a jornada de trabalho desses colaboradores serão reduzidas. Então, possivelmente, seja reduzido também o funcionamento do transporte aqui em Lages. Mas a gente aguarda essas novas medidas, porque tudo depende também de uma nova previsão do governo do estado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. As empresas vão anunciando medidas se adequando diante dessa pandemia. Agora, então, a gente soube dessas férias coletivas e outras medidas de adequação no transporte coletivo de Lages. O que já acontece também em outras cidades, até porque as empresas estão com prejuízo. O secretário acabou de falar aqui que não tem previsão, de fato, para antecipar o retorno dos ônibus.